Música 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 Então chora que eu discuto Então chora que eu discuto Com o telefone mudo Música Música Então chora que eu discuto Com o telefone mudo Música Música Boa noite, gente! Um beijo no coração de vocês todos. Obrigado pelo papi. Quero agradecer a Zecuro, a Rádio Imperador também, Agostinho que foi lá me buscar, me descaro, para se reconhecer. Estou muito feliz com a presença de todos vocês e poder fazer parte dessa festa tão bonita. E vamos para a Vete, que eu venho aqui para cantar. Quer conversar logo, Guilherme? Vamos, Guilherme? É para acabar com o pique do Goiás, é para comer todo o creche de minas, é para perder toda a pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É para acabar com o pique do Goiás, é para comer todo o creche de minas, é para perder toda a pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. que eu sinto nessa menina. É para ficar com o pique do Goiás, é para ficar com o pique do Goiás, Obrigado.